O VERDADEIRO AMOR Um professor se encontrou com um grupo de jovens que falava contra o casamento. Argumentavam que o que mantém um casal é o romantismo e que é preferível acabar com a relação quando este se apaga, em vez de se submeter à triste monotonia do matrimônio. O mestre disse que respeitava a opinião de cada um, mas pediu para lhes contar a seguinte história. Os meus pais viveram 55 anos casados. Numa manhã, minha mãe descia as escadas para preparar o café e sofreu um infarte. Meu pai correu até ela, levantou-a como pude e quase se arrastando, a levou até a caminhonete. Dirigiu a toda velocidade até o hospital, mas quando chegou, infelizmente, ela já estava morta. Durante o velório, meu pai não falou. Ele ficava o tempo todo olhando para o nada. Quase não chorou. Eu e meus irmãos tentamos, em vão, quebrar a nostalgia recordando momentos engraçados. Na hora do sepultamento, papai, já mais calmo, passou a mão sobre o caixão e falou com sentida emoção. Meus filhos, foram 55 bons anos. Ninguém pode falar do amor verdadeiro se não tem ideia do que é compartilhar a vida com alguém por tanto tempo. Fez uma pausa, enxugou as lágrimas e continuou. Ela e eu estivemos juntos em muitas crises. Mudei de emprego, renovamos toda a mobília quando vendemos a casa e mudamos de cidade. Compartilhamos a alegria de ver nossos filhos concluírem a faculdade. Choramos um ao lado do outro quando entes queridos partiram. Oramos juntos na sala de espera de alguns hospitais. Nos apoiamos na hora da dor. Trocamos abraços em cada Natal e perdoamos nossos erros. Filhos, agora ela se foi e eu estou contente. Vocês sabem por quê? Porque ela foi antes de mim. E não teve que viver a agonia e a dor de me enterrar. De ficar só depois da minha partida. Sou eu que vou passar por essa situação e agradeço a Deus por isso. Eu a amo tanto que não gostaria que ela sofresse assim como eu estou sofrendo. Quando meu pai terminou de falar, meus irmãos e eu estávamos com os rostos cobertos de lágrimas. Nós o abraçamos e ele nos consolava dizendo. Está tudo bem meus filhos. Podemos ir para casa. E por fim, o professor concluiu junto aos jovens. Naquele dia, entendi o que é o verdadeiro amor. Está muito além do romantismo e não tem muito a ver com o erotismo. Mas se vincula ao trabalho e ao cuidado a que se professam duas pessoas realmente comprometidas. Quando o mestre terminou de falar, os jovens universitários não puderam argumentar. Pois esse tipo de amor era algo que não conheciam. O verdadeiro amor se revela nos pequenos gestos, dia a dia e por todos os dias. O verdadeiro amor não é egoísta, não é presunçoso, nem alimenta o desejo de posse sobre a pessoa amada. Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza chegará mais longe.